Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Pascual, a gente tá aqui na nossa trip paulista e eu vim aqui no anual do amigo meu de milianos pra vocês conferirem a porcheira do Alejandro Sanches, beleza? Estamos aqui na Casa Verde, aqui ó, Zona Norte de São Paulo meu amigo Claudio da Zanola E aí, Alejandro Sanches está aqui, aí, 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 beleza? Tudo certo, hein? A máscara da rua aí, tudo contaminado aí É mesmo, né mano? Estamos de longe, estamos de longe, e aí, beleza? Tudo bem? E aí, e aqui é o motorzinho do Alejandro, hein? Ficando pronto E aí, aí, como é que tá? Tá quase? Tá montando, né? Tá ficando pronto já Tá nascendo de novo, depois de 20 anos Faz quanto tempo que você tem esse carro aqui, Alejandro? Esse motor aqui já faz 20 anos que o motor tá vivo, né? 20 anos? 20 anos O mesmo motor? O mesmo motor Será que é uma Pia aguentar tudo isso, não? Acho que não, 20 anos A gente revisou agora, né? Trovamos tudo, trocou pistão, guia, camisa E uma atualizada, né? Fazia tempo que não fazia uma revisãozinha dessa, né? Ah, acho que faz uns 13 anos A última vez que ele fez alguma coisa, foi o Antônio que ele trocou Antônio da Power Plus Trocou as bronzinhas Caramba! Mas as bronzinhas estavam zero Para mim, tava tudo zerado Era tudo certinho Tudo nos conformes É isso aí Trouxe aqui pro Pro Claudio Pra ele montar E tá aí Tá montou Deixou tudo mais zero ainda Agora fica no Tecondor Ele ia andar no carro Mas tudo bem Vamos ver E você já teve uma parte de carro aí? Você acha que o Porsche mesmo É o melhor motor das galáxias, ou não? Ah, é o mais divertido, né? Dá pra usar na rua Usar no dia a dia E na padaria No supermercado E andar a 300 por hora Entendi, entendi É uma coisa que não tem É legal E os concorrentes aí? Como é que estão hoje em dia aí? Estão se mexendo também Mas fazer o que, né? Coitado do projeto 20 anos atrás E os caras ainda tem medo ainda, né? Ah, os caras ainda estão preocupados, né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver E qual que você acha que é Os mais, assim Temidos aí É os Lamborghini Ou o que que é? Ah, Lamborghini É algo, né? São os caras que mais E as McLaren? Tem nego vindo de McLaren aí, não? Não, McLaren eu não conheço De uma forte aqui ainda É Mas o que anda aqui mais É que tem os Lamborghini Que estão andando bem Chegou 1.500 cabalos 1.700 1.800 1.300 1.700 Tem uns 4 ou 5 já É mesmo? É E as apostas? Como é que tá aí? Os caras estão fazendo apostas Tem uma Lamborghini Com um GTR Se o cara do Lamborghini ganhar O cara do GTR Volta de cueca A pista inteira Com 30 mil reais na loja É mesmo? É E se for WO Igual o O Galva lá Que não foi até hoje Lá com o Vinícius E não pagou Porque foi WO Teria que pagar, né? Até hoje Mas diz que agora vai Vamos ver, né? Então é uma Lamborghini Com o GTR E você não vai entrar Em uma aposta, não? Você não tá em nenhuma aposta? Não, tem que acertar o carro Tem que andar Eu tenho que Primeiro eu faço o carro andar Se andar Maravilha E aí, Claudião? Explica pra nós aí Como é que tá o projeto Falta pouco agora O motor já tá praticamente Todo montado, né? Os coletores instalados Fez uma revisão em bico Enfim, repassou todas as roscas Que tinha algumas roscas Que estavam puxadas E falta pouco Essa semana Pretendo já instalar esse motor É mesmo? Rapaz, se fechar Fechou tudo já Já tá no jeito Já, já tá no jeito Certo Então já vai pro lugar quando? Ah, essa semana Intenção é essa semana E aí já funciona quando? Ah, cara Eu não sei se eu vou funcionar Ou se a pessoa que vai fazer o acerto Vai funcionar Tá tudo instalado A Filtek tá instalada Tá tudo instalado Mas aí eu vou conversar com o Alejandro Pra ver o que a gente vai fazer Entendi E explica aí Qual que é a dificuldade De fechar um negócio desse assim Dessa magnitude aí Que motor de Porsche já fechou um monte já, né mano? Ah, sim Agora é um negócio mais cabeçudo assim Já tinha fechado alguma coisa desse tipo assim, não? Já tinha fechado já Não é o primeiro, não Tem mais ajustes, né? Alinhamento de corrente Balanceamento As folgas, né? As tolerâncias E tudo Aí você tem que prestar bastante atenção Sim Porque é o motor fechado E logo em seguida vai pro dinamômetro, né? Praticamente nem amaciado Tá, e aí as folgas mudam por causa disso daí? Ah, sim, sim, é Principalmente folga desse pistão Ele tem uma folga bem superior ao normal, né? Até por causa do material Enquanto ele não chega a dilatação Ele até faz um certo barulhinho É tipo o JE Sim Praticamente a mesma coisa Mas é isso aí Depois ajuste de comando também Que esse carro é muito importante Mesmo porque motor Porsche não tem É... Não tem marca pra comando, tá? Você tem que colocar o comando Com o relógio comparador Não é por grau necessariamente E sim por abertura de comando É todos esses detalhes Ah, tem uns detalhinhos que não é... Sim, é Que ele muda dos motores comum Não é o motor de fusca Aquecido aqui, ó Esse é o motor 356 Ele lembra muito o motor de Volkswagen Ah, daqui não é motor de fusca não? Não Aí, ó Tá vendo? Olha lá Eu pensei que era motor de fusca Se você ver até a parte da frente do motor aqui, ó É mesmo? Ela sai Ela é parafusada Os cabeçotes também são bem diferentes Os cabeçotes são bem maiores Bom, então para trocar o comando Você não precisa abrir o motor no meio? É... A engrenagem não Mas o comando em si precisa Porque ele é bem semelhante ao Volkswagen Apesar de não ter peças compatíveis Sei É, tô vendo tudo diferente Aqui é a parte de balanceiro, né? É, essa aí do escapamento Ele não é redondo A bomba de óleo Ela é semelhante Mas ela é interna Na carcaça Não é externa Com a do Volkswagen É Ele tem esse filtro de óleo Pode crer Eu olhei assim Agora que você pega Para olhar mesmo Não tem nada a ver, né? Ah sim, não tem nada a ver É só parecido A furação bate Eu já instalei o motor De 356 em carmonia, né? Mas precisa fazer algumas adaptações aí Ah, e você não mexe só com coisa Tem até um velho aqui, mano? É um bloco 396 É Ele tá aberto Por uns 400 e poucas polegadas Aí foi instalado o kit de serpentina Vai instalar um corpo de TB individual, né? Vai para que carro? Vai para quem limpa a 59 Que tá lá Putz, aqui lá na frente, né? Tipo o carro dos caça-fantasma ali, né? Parece, ele é greve Tá louco, hein, mano? Esse carro também é um carro que tá fazendo inteiro Pode ter suspensão Alar-condicionado Direção hidráulica Tá montando tudo Um projeto bem exclusivo isso aí Entendi, entendi Então beleza Vim aqui que o Alejandro falou Não, vai lá ver meu Porsche lá Que o negócio tá ficando chique demais E aí eu vim Você quase não conheço você, né, mano? Ah, sim Fazia o quê? Uns 30 anos Uns 30 anos mais ou menos, né, mano? Quando você comprou seu primeiro Porsche, mano, né? Isso, é Começou com o Fusca Depois foi para a Porsche, né? É mesmo, né, mano? Você chegou a terminar aquela Porsche lá, não? Terminei Ali foi em que ano, aqui, ó Você pegou meio que para reformar, tal, né? Quando você comprou, né? Meu primeiro Porsche eu comprei em 94 Puta, gente, a gente conhece Eu conheço antes disso, hein, mano? Ah, sim, a gente se conhece Acho que final dos anos 80, né? Final dos anos 80 Comecei nos anos 90 Caramba, melhor nem falar muito Porque você tá ficando velho, hein, mano? Ah, é, eu tô falando que a gente tá ficando velho, né? Caramba, né, mano? Tô se perando 50 já Mas tudo bem, faz parte É mesmo, né? Eu já passei de 50 Já tô com 51, mano 51 Falta pouco Tá louco, daqui não é nem nascido E quantos anos você tem? Deu 23 Ixi, esse daí, ó Nem pensava em nascer ainda, mano E esse projetinho, vamos falar Aqui tem, é A parte da FuelTech aqui Tá tudo no esquema aqui Tá Tá solto o banco, né? É, agora tem FT600, né, mano? Já fez um upgrade, né, mano? São duas Duas elas com cilindro, né? Então tem 12 bobinas Esse termopar aqui Já tinha tudo isso daqui já Ou colocou agora? Já tinha Já tinha? É É E a única mudança Recente que ele fez Foi tirar o distribuidor E passar pra É, ignição individual, né? Sim Ele vai tirar o distribuidor Que sabe aqui? O distribuidor com duplo alumagem É Tá vendo? Ele tirou o conjunto Distribuidor Não vai usar mais Ah, não? E passar pra Ele tava até montado Agora a gente não vai instalar mais E alguns ajustes que faltam É a bomba de combustível Mecânica A bomba de combustível mecânica Aí o câmbio tá aí É a G50, né? G50 seis marchas Tração traseira só Que às vezes esse carro já tinha opcional Lárbica de tração nas quatro É, eu acho que o próprio Alejandro Ele chegou a usar uma vez É a 4x4, né? Porque a diferença é basicamente A caixa traseira do câmbio É Que ele sai uma saída pro cardão E a diferença é o dianteiro, né? Igual os caras estão fazendo uns golzinhos hoje Pra fazer 4x4, né? Sim, 4x4 é bem semelhante Mas aí vinha de fábrica É opcional que a Porsche tinha desde o começo dos anos 90 Então quer dizer que ninguém inventa nada, né? Tipo, é tudo complicado É tudo ter um pezinho na cópia, né? Que é mais fácil, né? Porque basicamente o kit você puxa do eixo primário Nesse caso, né? E já leva pro diferencial dianteiro Da hora A embreagem tá ali Uma embreagem Com vários discos, né? Mas basicamente dentro da caixa original Ela tem, se não me engano, é dois, três discos Foi feito lá pela Antona, né? Sim Bom, tá faltando pouco agora Agora realmente tá na fase final Demorou E a hora que colocar pra dentro Você me chama aí que eu vou tá aí de novo, hein, mano? Eu tenho algumas fotos aqui da montagem Eu até falei com ele agora há pouco Eu já vou te mandar tudo Então, beleza Não, a gente tava aqui Eles me ajudaram aqui Nós até colocamos com o motor de lado aqui De lado A ver de baixo E vai vazar óleo igual Fusca, não? Não vaza óleo igual Fusca, não? Não sei, eu falei com ele errando Quando não tem óleo não vaza Mas quando você costuma colocar Apesar de usar cola adequada Pra esses motores Esse motor tem uma cola adequada É, o senhor e o senhor vão tava me falando, né? É, que é bem cara E a cola não gruda, né? Quando ela tá molhada, né? Quando ela tá molhada E se você olhar aqui também Na parte que não tem Faltar, tá vendo? Ela fica ainda Numa aparência úmida ainda Sim Mas assim que aquece Ela seca tudo e por dentro Na junção Até exalinei Uma câmera por dentro Pra ver como foi O espalhamento da cola Tá tudo em ordem Então é uns detalhinhos Que só o Porscheiro sabe, né? É, que toma tempo É, eu faço Nossa, desde que eu comprei Meu primeiro, né? Eu faço esses carros aí Já faz um bom tempo, né? Então Mostra pra mais O que foi trocado aí Então foi trocado Foi substituído no malho Por um carrinho, né? É Tem aquele material alumínio Que eu te falei Então, por Aqui tem algumas especificações, tá? É, diâmetro Tudo bem Que aqui a maioria tá em polegada É Aqui estão os pistões antigos Que era da malha, né? Biela Igual a essa Só que comprou nova Biela Pauper, né? Sim Com os ARP2000 O kit O malho também foi substituído Esse aqui é um 3.8 E manteve a acilindade de 3.8, né? É que uma das opções... Daria pra passar pra 4 litros Aí não é opção de não colocar mesmo É, pra turbo Esse motor Ele tem pouca parede aqui E quando você aumenta E quando você aumenta Claro, vai ficar com uma vedação É, mais frágil, né? E a gente costuma fazer um anel Que acompanha Esse desenho Aqui nos cabeçotes Esse aqui é de uma cilindrada menor Mas é semelhante a esse Então eu preferi optar por 3.8 Pra ter mais segurança Na parte de resistência mesmo É, porque você vai tirando a parede E fica mais frágil, né? É, virabrequim original Virabrequim original também Virabrequim original Carcaça original Só com pequeno retrabalho E os cabeçotes Os cabeçotes já tem bastante diferença Os últimos bem superiores aos originais É, o cabeçote feito pela Stunf, né? Stunf Foi feito pela Stunf Com mola, válvula É, tudo novo Mola com maior capacidade Maior carga Foi feito o ângulo Foi feito todo o processo Pra tirar a potência esperada Que esse motor pode gerar, né? Então beleza Então os caras das Lambos Dos coisas Podem esperar que a batata vai cozinhar lá É, vamos se preocupar Vai assar a batata dos caras É, vamos ver o resultado final Depois de funcionando, né? Mas a intenção é essa, entendeu? Foi feito tudo justamente Pra tirar o máximo de potência possível Sem correr o risco de queda Então beleza, mano Valeu, obrigado aí Tamo junto Vamos correr É isso aí, grande abraço Falou, valeu Falou, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau